Inclusive o Giga disse que o brasileiro vai virar wrestler, porque não vai conseguir trocar com ele e vai se desesperar na trocação. Mas o trocador nascido em Nova Friburgo, Rio de Janeiro, não vai se intimidar com isso de jeito nenhum. Falando um pouco mais do Giga, ele é invicto com seis vitórias no peso pena. Mas, inclusive, na última luta dele, ele venceu o Cub Swanson com um knockout belíssimo ali, com um chute na linha do fígado, que deixou o Cubson fora de combate logo no primeiro minuto de luta, logo no primeiro round, aliás. O Chikaze que é um cara que vem do Karate, estilo Kyokushin, o chamado Full Contact, pelo amor de Deus. A dicção não está complicada hoje. E é faixa preta na modalidade. Como eu falei, ele é um cara muito versátil, usa bem chute rodado, chute na perna, soca bem, cotovelo, joelhada. E é um cara grande, né? Um cara que é tipo magrelo ou ossudo e que é alto, é maior que a maioria dos oponentes que ele enfrentou. E treina sobre as orientações do mestre Rafael Cordeiro, na Kings MMA. Então, falar em trocação e MMA, de forma geral, está no lugar certo, né? Especialmente, como eu falei, para melhorar as capacidades dele na trocação. Só que ele não vai pegar qualquer um, né? Ele que está falando bastante aí do Edson. O Edson é um cara que está moralmente invicto na divisão dos penas. Enquanto o Chikaze é realmente invicto, o Edson é moralmente invicto. Porque qualquer um sabe que aquela derrota do brasileiro para o Danig foi um assalto, né? Pelo amor de Deus, o Edson chegou a dar knockdown no terceiro round. Deu também no segundo, se não me engano. Venceu claramente aquela luta. Mas, enfim, negócios passados. Ponto é, o cara tem sido dominante na categoria dos penas. Tem se adaptado muito bem. Ainda que ele tivesse um físico extremamente imponente já nos leves. Era um cara muito magro, muito seco, com baixa gordura corporal. Ainda assim, conseguiu, não sei como, baixar para os penas. Perdeu bastante massa muscular, mas manteve uma performance muito boa. Aliás, manteve, não. Está performando melhor do que ele performava lá nos leves. Está mais motivado. Ele falou que lutava para pagar as contas quando estava nos 70 quilos. E agora está realmente motivado. Vê uma perspectiva de chegar lá no cinto, conseguir o posto mais alto dentro da categoria. E vestir a cinta. Então, ele está realmente motivado. E luta dura, luta duríssima para o Shikaze. Na última luta, ele, como eu falei, tem dominado seus oponentes. Inclusive, nocauteou o Shane Burgos com aquele encerramento de luta surpreendente. Acertou um overhand no Burgos. E o americano simplesmente ficou parado ali, tentando pular de um lado para o outro. E quando viu, foi caindo para trás. Foi o que chamaram de efeito retardado. Uma situação bem complicada. E apesar de, como eu tenho falado, o Shikaze ser aquele cara magrelo-sudo, o Barbosa é consideravelmente mais forte que ele. E eu não tenho dúvida que o Giga vai sentir isso. Porque nenhum oponente dele foi tão grande assim quanto o brasileiro é. Inclusive, apesar do Giga ser trocador, eu dou vantagem na versatilidade ao Barbosa também. Ele é um cara que faz tudo o que o Giga faz e faz com mais força, com mais potência. É um cara que tem nocauteado a galera direto. Nocauteado não, né? Nocauteou o Burgos, mas tem dado noctown em todas as lutas dele e dominou. Até a luta do Iggy, que ele perdeu, dominou. Então, para mim, o Edson Barbosa é favorito por 65 a 45. E, com certeza, o Shikaze é um cara novo aí, um cara que está invicto, um cara no UFC, né? Está invicto no UFC. E tem chance de ganhar, mas para mim, o Barbosa vai nocautear. Essa é uma luta de cinco rounds. O Edson tem um gás sensacional. O Shikaze nem tanto. Então, creio que o Edson vai nocautear ali pelo terceiro round. E eu espero, do fundo do meu coração, que ele dê uma surra no Shikaze, que nem o Dan Hooker levou contra o Barbosa. Ah, e o Tirando a Bandagem está com uma novidade. Queremos um grupo de apoiadores no WhatsApp. Lá você vai ficar sabendo com exclusividade sobre os próximos atletas que vamos entrevistar. E vai poder sugerir perguntas para eles. Além disso, vamos discutir sobre notícias do mundo MMA. E eu vou poder conhecer um pouco melhor quem é você que prestigia os vídeos do Tirando a Bandagem. Então não perca. Acesse o link na descrição do vídeo e participe. Vamos trocar uma ideia. Valeu!